Na verdade é de suma importância essa ajuda e essa ajuda não é individual, essas ajudas são de grupos, são de amigos, são de pessoas que estão se unindo para conseguir esses cilindros para emprestar, como o próprio prefeito frisou bem, para emprestar ao hospital municipal e assim que com a infinita misericórdia e bondade de Deus baixa esse surto, será devolvido a essas pessoas que estão emprestando esses cilindros de oxigênio. O importante nesse momento difícil para todo o nosso país, estádio Rondônia, município de Ouro Preto do Oeste, é realmente as pessoas terem consciência, não aglomerarem, não só no comércio que está fazendo a parte dele, mas também nas praças, nas ruas, não jogar futebol que é proibido, não aglomerar em suas residências, fazer festas, isso é muito, muito perigoso. Os jovens, infelizmente por dados científicos, dados técnicos, estão levando o Covid para dentro de casa para os seus pais, para os seus amigos, seus avós, seus entes queridos, pegando o Covid na rua, porque o jovem não está levando isso muito a sério, alguns ou até a maioria dos jovens, e levando essa terrível doença para dentro de suas famílias. O importante é ressaltar que o Covid-19, essa nova cepa que está no estado de Rondônia, e aqui em Ouro Preto, ele é muito mais contagiante, muito mais, e muito mais letal também. Como vocês sabem, inúmeras vidas foram perdidas recentemente em todo o estado de Rondônia. Vamos fazer a nossa parte, vamos parar de aglomerar, ter consciência que as pessoas estão, infelizmente, falecendo, trazendo muita dor para os familiares, muita dor para as pessoas, os amigos aqui no estado de Rondônia e no município de Ouro Preto do Oeste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho